Por favor. Vou ler rapidamente também a biografia do professor. O Reginaldo Barcelos possui graduação em História, especialização em História da Cultura e da Arte, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Arqueologia pela Universidade do Porto, em Portugal, tem experiência na área de Arqueologia, com ênfase em Arqueologia Histórica e a Gestão do Patrimônio Arqueológico, pesquisa principalmente os seguintes temas. Arqueometalurgia do Ouro, Arqueologia Histórica, Arqueologia Industrial, História da Arte, Desenvolvimento Cultural, Gestão do Patrimônio Arqueológico e Cultural e Educação Patrimonial. Por favor, fique à vontade, professor. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde também ao pessoal que acompanha através da internet. Como foi anunciado, essa pesquisa, essa investigação que eu pretendo apresentar hoje, é fruto do mestrado e do doutorado, uma pesquisa continuidade da outra, naturalmente o tema não conseguiu ter sido totalmente elucidado durante as pesquisas do mestrado. E nós, então, propomos a Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, a continuidade das pesquisas no doutorado. É necessário frisar que eu me sinto muito honrado de estar participando aqui do simpósio. Queria agradecer muito ao professor Marcelo, que está me dando a excelente oportunidade de apresentar pela primeira vez os resultados prévios, prévios, porque a pesquisa não se exauriu de todo. Aqui no Brasil é a primeira vez que eu apresento, depois de quase um ano da defesa, então o meu tema já não está tão fresco na memória quanto estava um ano atrás, por isso eu peço licença a vocês para ler a minha apresentação e também com o intuito de manter aqui o tempo que me foi dado dos 15 minutos. 20. Então eu preparei um filmezinho aí com algumas imagens para a leitura também não ser tão enfadonha e cansar vocês logo de início. O tema, ele é inédito, eu acredito que até o momento a minha pesquisa é a única referente a ele, é um tema que talvez seja para vocês não tão atraente, tenho visto que a maioria das pesquisas apresentadas estão relacionadas à dita arqueologia pré-histórica, como eu disse, é um tema novo e ao final estarei à disposição, caso vocês queiram esclarecer, a gente pode voltar nos gráficos, podemos voltar nas imagens, nos desenhos, então vamos lá. A justificativa e a importância do tema. O contato com as informações contidas nas fontes documentais e materiais de origem arqueológica suscitou a questão de como a fundição do ouro teria sido realizada durante o período colonial no Brasil. E mais especificamente, quais eram as técnicas e os métodos adotados pelos oficiais fundidores e ensaiadores nelas lotados para a purificação desse metal nas casas de fundição implantadas na colônia num primeiro momento, entre 1734 e 1735, e no outro, entre 1751 e 1833. A investigação, como eu disse, até então inédita, teve como fio condutor a averiguação das possíveis trocas técnico-culturais e inovações nos processos metalúrgicos praticados nas casas de fundição e da moeda do Brasil do recorte temporal abordado. O foco do trabalho. É sabido que alguns mineiros práticos e idos à América Portuguesa desde o século XVI eram conhecedores dos métodos então praticados na Europa e que determinados atores ainda acumulavam alguma experiência mineradora obtida em outras partes do mundo. É necessário ponderar que se alguns desses portugueses que se encontravam incapazes para a exploração das minas do Brasil no primeiro período do contato com elas, o intercâmbio propiciado por uma série de situações e fatores teria levado à formação e à especialização dos próprios lusos, tornando-a aptos para a extração, tanto para a extração quanto para o beneficiamento dos metais, algo que já havia tido lugar no reino em épocas anteriores, por exemplo, a Dissa, que passou ali. Uma região de mineração próxima a Lisboa. Pode-se alegar que alguns dos fatores para o domínio de técnicas de minerar e difundir o ouro foi engendrado pelo convívio com especialistas estrangeiros, a importância dada a metais preciosos no contexto das políticas mercantilistas, as grandes descobertas auríficas em fins do século XVII e a preocupação em resguardá-las dos desvios. Os escravos, a despeito de serem vistos meramente como mão de obra utilizada na mineração, tiveram importante papel de mediadores por meio de sua atuação no espaço diversificado das minas e alguns negros criativos levados para o Brasil estiveram em contato direto com jazidas de exploração de ouro nas suas terras de origem. Diante disto, pode-se dizer então que as catas, filões e veios dos distritos de exploração mineral do ouro do Brasil e os locais de beneficiamento desse metal foram espaços favoráveis para a transmissão não apenas de técnicas de exploração e fundição, mas também de difusão das crenças e das práticas culturais africanas. A comprovação de que muitos dos escravos levados para o Brasil, trazidos para o Brasil, provavelmente eram peritos no trabalho com diferentes metais e isso permite conjecturar também que práticas de falsificação, juntamente com as técnicas de extração, foram introduzidas nas minas auríferas do Brasil. Os relatos em documentos históricos sobre como os africanos fabricavam ouro falso evidenciam algumas das estratégias adotadas pelos escravos nas lavras do Brasil, como, por exemplo, a mistura de limalha de ferro ou latão ao ouro em pó, alvo constante das reclamações das autoridades régeas e dos oficiais das casas de fundição, apesar de que a prática de aumentar o peso do ouro em pó com matérias estranhas antes da sua quintagem fosse artifício corriqueiro entre os mineradores que levavam o seu ouro às casas de fundição para tributá-lo. Os objetivos e hipóteses do estudo. Objetivou-se promover, prover informações referentes à origem, dos conhecimentos metalúrgicos e técnicas empregadas na purificação e extração do ouro na América Portuguesa. E, nesse sentido, buscou-se a identificação das circulações de informações e práticas adotadas. Assim, foi necessário reunir as distintas e diluídas alusões à presença de especialistas europeus, portugueses, flamencos, espanhóis e alemães que vieram para o Brasil desde o início da efetiva ocupação do território no século XVI, porventura grafadas em documentos e relatos de viajantes. No cúmpito dessa empreitada, há o débito, na verdade, o devido crédito para a experiência dos povos do continente africano em atividades de metalurgia de diferentes metais. Por isso, considerou-se a hipótese de que os escravos empregados na mineração foram potenciais agentes de difusão de técnicas, saberes e crenças nos espaços das lávras auríferas e, por extensão, às oficinas de fundição. Sopesou-se a consonância de interesses e necessidades da época, abalizada pelas informações colhidas em documentos guardados nos arquivos históricos da Casa da Moeda de Lisboa, do Arquivo Histórico Ultramarino e no Arquivo Público Mineiro, dentre outros, mas, sobretudo, lançou-se mão dos resultados de pesquisas arqueológicas, ocorridas em três locais onde se derreteu oficialmente o ouro no Brasil no recorte temporal proposto, 1751-1833. A saber, as escavações foram na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, na Casa de Fundição de Sabará, e na Casa de Fundição de Goiás. Dessa forma, intentou-se disponibilizar os dados arqueológicos relativos à metalurgia do ouro recolhidas naquelas escavações, sem prejuízo de outros debates teóricos e metodológicos referentes à arqueologia histórica que possam ser aplicadas às oficinas de fundição do ouro do Brasil colonial. Elementos informacionais sobre a transferência de saberes, o aprendizado do ofício de fundidor, ensaiador e experimentos com destaque para os executados relativamente ao exame e uso de matérias-primas disponíveis em loco no Brasil para a produção de insumos importados faltantes foram também considerados, empregando os achados arqueológicos citados. Os objetivos e hipóteses, agora vamos para a descrição das hipóteses. A mineração desenvolvida na América durante os séculos XVI e XVIII promoveu a comunicação entre as diferentes partes do mundo, não apenas por meio do comércio, voltado para o crescente mercado, proporcionado pela exploração das ricas jazidas, mas também do trânsito de pessoas práticas, técnicas especializadas, conhecimentos e produtos que essas atividades requeriam. Acreditamos que as oficinas de fundição tornaram-se, por seu turno, juntamente com as jazidas, espaços privilegiados para circulações de práticas e uso material e cultural. Descrição do problema. A constante necessidade de homens com conhecimentos práticos especializados no trato não somente das lavras, mas também da fundição, afinação e ensaio do ouro, foi de fato uma questão recorrente na história da faina da mineração colonial desde o século XVI, com os primeiros estímulos a essas atividades, perdurando até o século XIX, já no contexto de decadência da produção orífera e escasseamento das minas do Brasil. A atuação de técnicos estrangeiros nas minas e também nas oficinas de fundição da América Portuguesa, bem como o uso de materiais e insumos importados, esteve declaradamente correlacionadas às múltiplas tentativas de se desenvolver a atividade mineradora e ampliar a arrecadação do imposto do quinto do ouro, lançando mão, hipoteticamente, de práticas oriundas de povos africanos. O estado da arte. No que tange às pesquisas arqueológicas relativas à fundição do ouro no Brasil, do período abordado, ocorreram três escavações arqueológicas, duas na década de 1980 e uma em 2004. No local onde funcionou a Casa da Moeda do Rio de Janeiro, ocorreu, em 1980, um projeto para a reconstituição da evolução ocupacional e funcional das áreas internas ao conjunto de edifícios e uma investigação arqueológica forneceu subsídios informacionais e localizacionais para a elaboração do projeto de restauração arquitetônica daquela casa, hoje o Passo Imperial do Rio de Janeiro. Catarina Silva e Maria Pardi, foram responsáveis por pesquisas arqueológicas no prédio da antiga Casa de Fundição de Goiás, executaram um projeto de pesquisa arqueológica em 1986, naquele local. O principal objetivo foi fornecer os elementos para reconstituição e agenciamento do que seriam os espaços utilizados pela antiga Casa de Fundição e Tendência da Vila Boa de Goiás, bem como responder questões atinentes às transformações e reformas pela qual passou a edificação. No caso do sítio arqueológico da Casa de Fundição de Sabará, no qual eu participei das escavações, as escavações ocorreram no quintal lateral direito do imóvel, hoje pertencente ao Museu do Ouro, no qual foi indicado a construção de um prédio. No que tange às análises em materiais procedentes de atividades metalúrgicas relacionadas ao tema e cronologia que abordados, pode-se contar com resultados de pesquisas com artefatos oriundos de sítios europeus também. Investigações voltadas especificamente para a determinação da origem e qualidade de cadinhos foram empreendidas na Inglaterra pelos professores Martinon Torres, Thilo Heren e Freestone. Quanto à metodologia. As técnicas de análise utilizadas. Submetemos à análise, utilizando a técnica de difração de raio-x, exemplares de escórias encontradas em escavações nas casas de fundição de Sabará e Goiás e fragmentos de cadinhos das duas casas de fundição, juntamente com fragmentos de cadinhos encontrados na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Já que nessa última, não foram identificadas escórias nas pesquisas arqueológicas ocorridas na década de 80, de 1980. A escola das amostras, quanto à escolha das amostras de cadinhos, o conjunto arqueológico selecionado para análise é constituído por nove fragmentos de cadinhos morfologicamente diferentes, igualmente divididos em três conjuntos de fragmentos, aleatoriamente selecionados nas coleções provenientes das escavações arqueológicas de Sabará, de Goiás e do Rio. As coleções desses três locais formam, até o momento, na sua totalidade, o único conjunto de cadinhos e fragmentos deles que já se recuperou no Brasil em escavações arqueológicas. Estão disponíveis na minha tese as tabelas, gráficos e desenhos e os resultados dos testes por ADX, bem como as fotografias de uma amostra desses artefatos. Cadinhos utilizados para fundição de metais e escórias, encontrados em sítios de oficinas de fundição do Brasil da época, abordada, são muitas vezes os únicos vestígios arqueológicos indicativos de procedimentos metalúrgicos ocorridos nesses locais. Um dos principais problemas para detectar a origem exata desse material é que as proporções relativas de metais ou óxidos num cadinho ou escória testados por ADX podem ser diferentes daquelas do material fundido. Portanto, necessita de cuidado na interpretação de quaisquer resultados analíticos. Os testes com escórias foram feitos em seis amostras escolhidas aleatoriamente, tendo três delas pertencentes à coleção encontrada em escavações no quintal da antiga casa de fundição de Sabará e em outras três selecionados entre o conjunto das escórias encontradas em escavações no interior do imóvel que abrigou a casa de fundição de Goiás. Lembrando aqui que no Rio não foram identificadas escórias. Os resultados. Os gráficos de amorfologia dos cadinhos. Na amostragem de 30 cadinhos, verifica-se aqui nesse gráfico a presença de 14 cadinhos inteiros e 16 contendo parede e base com fragmentação apenas das bordas labiais, corroborando que não havia reciclagem de cadinhos naquela oficina. Nos cadinhos de Goiás, a amostra dos 30 artefatos aqui expostos, nesse gráfico, vemos uma variedade de conformação morfológica dos mesmos, sobressaindo os exemplares com paredes e bordas, oito no caso, indicando talvez uma prática de reciclagem dos cadinhos quebrados. Na morfologia dos cadinhos de Sabará, a coleção disponível, os sete cadinhos, vemos que são fragmentos de borda, parede e base, indicando, porventura, a reciclagem dos cadinhos quebrados. No respeitante aos resultados apresentados nesse gráfico, agora, relativo ao principal elemento usado como tempero da cerâmica dos fragmentos de cadinho e fragmentos das três oficinas, obdidas com o microscópio óptico, há a predominância desses cadinhos ditos puros ou pretos, há a predominância desses cadinhos ditos puros ou pretos, com presença de grafite na amostra da Casa da Moeda do Rio de Janeiro, sendo que nas outras duas oficinas, a mistura de pó dos cadinhos de grafite com argila local denota que, possivelmente, os fragmentos da amostra também tenham sido fabricados localmente, utilizando a argila dos cadinhos importados. Eu vou pular aqui uma parte, porque já me faltam somente cinco minutos. No caso, eu vou extrapolar um pouco, porque eu não posso deixar de falar das escórias. No teste com o EDX, foi possível aquilatar que no que tange as escórias examinadas, que elas apresentam nas duas amostras de Goiás, em todas as amostras de Sabará, a presença de porcentagens relevantes ao composto óxido de ferro, hematita. Algo que, pelo peso individualizado das escórias, seria improvável encontrar, uma vez que o ouro já ia, via de regra, apurado àquelas casas de fundição, onde seria transformada em barras, depois de retirada a parcela referente de Tchal V de sua majestade. A presença desse composto confirma, sim, que a mistura, por parte dos mineradores, da dita limalha de ferro, conhecida à época por ogó, ou esmeril. Acredita-se que o ogó, ou seja, a pirita de ferro, moída em grãos muito finos, era misturada ao ouro em pó, e assim torna-se indetectável. A pirita, conhecida como ouro de tolo, devido ao seu brilho semelhante ao metal precioso, é muito recorrente nos arredores de Sabará. A mistura constatada pelos testes pode ser considerada excessiva, embora se saiba que o ouro, mesmo depois de sua apuração no garimpo, ainda possuía, de maneira imperceptível a olho nu, uma baixíssima quantidade de óxido de ferro, e outros metais com os quais estava aglutinado, na sua forma natural, nos depósitos auríferos brasileiros, explorados no século XVIII e XIX. Quanto aos cadinhos, com sua pasta cerâmica temperada com grafite, na minha investigação, denominados cadinhos pretos, seriam melhores condutores de calor e mais resistentes ao ataque químico. Mas também havia os cadinhos de resse, de cor alaranjada, que tinham como tempero a argila e a alumina. É importante mencionar a presença do composto de óxido de titânio, nos fragmentos de cadinhos provenientes das escavações, no local onde funcionou a Casa da Moeda do Rio. Nos resultados das três amostras daquela casa, verifica-se uma maior escala do dióxido de titânio, acima de 2%, comparativamente aos resultados obtidos com as mesmas análises dos três fragmentos de cadinhos encontrados na Casa de Fundição de Goiás, por exemplo. A presença do dióxido de titânio é indicativa da fabricação europeia dos cadinhos, conforme os resultados das pesquisas já citadas. Havendo nos resultados analíticos uma maior escala desse composto para fragmentos provenientes do Rio de Janeiro, podemos conjecturar que, diferentemente da região das minas, não se fabricavam cadinhos na Casa da Moeda do Rio, utilizando-se exclusivamente os cadinhos importados, sendo que os cadinhos quebrados e fragmentos eram separados para envio às casas de fundição, onde seriam transformados em novos cadinhos. Praticamente todos os cadinhos encontrados naquele local têm a marca do seu fabricante estrangeiro, na parte externa do fundo, indicando, mais uma vez, que não se fabricavam cadinhos na Casa da Moeda do Rio, sendo que cadinhos dessa coleção são maiormente os ditos cadinhos pretos. Ficou evidente por meio do espólio arqueológico e também pelas fontes documentais relativas ao envio desses materiais cadinhos, a partir da Casa da Moeda de Lisboa, que se usava na segunda metade do século XVIII, nas oficinas régias do Brasil, uma maior quantidade de cadinhos congominados pretos, sendo que se consumia ainda uma pequena porção dos ditos brancos de resse, aproximadamente 6% conforme informações contidas nos livros de registro do arquivo histórico da Casa da Moeda de Lisboa. Concluindo. A investigação revelou que a experimentação e o desenvolvimento de diferentes, de diversificadas formas de purificar ouro para sua transformação em barretas, acontecia no fazer cotidiano daquelas oficinas de fundição e ensaio, e que, embora nem todos os seus oficiais fossem homens versados em conhecimentos apurados de metalurgia e química, eles foram capazes de criar algumas soluções próprias, ajustadas à realidade da falta de materiais e insumos imprescindíveis ao trabalho daquelas oficinas. Não é de todo refutável que o cotidiano das oficinas régias foi marcado indelevelmente pela presença da mão de obra escrava e não se descarta, a priori, a possibilidade do envolvimento deles, escravos, nos trabalhos técnicos da fundição e ensaio do ouro, o que poderia ter sido possibilitado pelo estreito contato com os oficiais, equipamentos, insumos e práticas engendradas naquelas fábricas. Foi possível caracterizar, no âmbito da minha pesquisa, os padrões de descarte em cada local onde funcionaram as oficinas de fundição do ouro. Constatou-se a articulação dos três sítios, não somente através das similaridades de atributos, mas também dos seus arranjos espaciais. Com isso, diferenciou-se as recorrências na forma de distribuição do material e estruturas arqueológicas analisadas na pesquisa, tornando-o possível inferir padrões de organização entre as unidades que compõem os sítios arqueológicos aqui trabalhados. À guisa de finalização, é oportuno salientar que, mais do que respostas, o estudo suscitou questionamentos que poderão nortear ulteriores abordagens sobre o tema, sobretudo com o advento de novos dados de natureza arqueológica e documental que, porventura, surgirão. Por exemplo, nas três coleções arqueológicas dos locais onde se fundiu o ouro no Brasil, dentre os fragmentos de cadinhos resumados na Casa de Fundição de Sabará e Goiás, não ocorreu nenhum exemplar untado com betume. Enquanto na coleção do mesmo item encontrado na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, 92% dos cadinhos quase íntegros foram envoltos por betume. Restaram, então, algumas perguntas. Por que uns eram untados e outros não? De onde provém o betume utilizado para untá-los? Qual a finalidade de untá-los? Porque 55% deles, inclusive os untados, que teriam paredes íntegras, possuíam fundo base perfuradas. Seria para inutilizados, enquanto esse item aguardava o seu envio às casas de infundição, onde seriam moídos e transformados em novos cadinhos, evitando com isso o seu extravio e posterior uso por falseadores e burladores do quinto? Seria o betume utilizado uma forma de inutilizados para novas funções? Por fim, almejamos que os relatos empíricos aqui oferecidos possam contribuir para a ampliação do conhecimento a respeito do envolver socioeconômico de Portugal e do Brasil, que se nos apresenta de fundamental importância para a compreensão tanto do processo unificador da colônia e posterior nação, como do surgimento das ciências ditas modernas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Reginaldo. Estamos abertos ao público.